E aí galera do grupo aí do YouTube finalizando aqui ó telhado parte 4 tá dando uma finalizada aqui no telhado aqui ó para todo mundo ver aí como que tá ficando aí e o dano termina aqui beleza tá mostrando pra eles aí é o grande alas altera o braço Vamos lá. Aí galera, finalizado aí, agora uma pausinha aqui, né, pra gente tomar uma Coca-Cola, é o café da tarde aqui, pra dar o termino, o nosso trabalho aí, tá bom? Pra quem gosta de Coca-Cola, vai uma Coca aí, ó. Um brinde aí a todos do grupo aí, ó, e do YouTube aí, ó, finalizando o telhado aí, fica com Deus. Um brinde aí, ó, e do YouTube aí, ó.